Olá, mais um Amix Fernandão aqui, hoje no Bife Alicis, vou fazer a banda The Dealers, eu estou aqui com o Thiago Silva. Oi Thiago. Boa noite a todos, boa noite pessoal. É uma honra poder estar aqui com o Fernandão. O Thiago veio a convite meu a me acompanhar para vir aqui a mixagem da banda hoje, mas eu queria fazer diferente. Muita gente aí no... não sei se o Thiago acompanha alguns comentários da galera lá, quando tu... ainda não, é só mais... No teu canal, no caso nos teus vídeos, eu sempre vejo muitos comentários de pessoas que estão começando, assim como eu também estou começando no ramo do áudio. Vejo muitas pessoas com dúvidas. Lógico, muitas pessoas elogiam o trabalho do Fernandão, elogiam as mixas, assim como eu elogiei no último vídeo que eu assisti. E muitas pessoas aparecem no canal do Fernandão com dúvidas sobre como ele faz a mix dele, como ele faz a cena dele, sobre dúvidas em relação a alguns parâmetros, assim como eu também tive e tenho muitas hoje para tirar aqui hoje com o Fernandão. E é isso aí, né? Sempre rola dessas dúvidas no canal do Fernandão. Sabe o que eu vou fazer hoje? Vou fazer o seguinte, eu vou entregar a câmera para o Thiago e ele vai ficar... Com as perguntas que ele quiser fazer, ele faz. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu enrolo. Ou fazer igual o Rabass, que ele diz assim, eu sei mentir muito bem, né? E dúvidas sobre a equalização, compressores, às vezes eu, sabe, avaliar o espaço aqui, tá bom? Então, Thiago, a câmera é sua. Vamos, quer que eu apresente ali o... Ó, a gente está aqui hoje no som do Vladson, né? Com a ajuda do Cosmo e com o Daniel. O PA é um QSC, o subindividual de 18 ali. As caixas ativas da QSC são muito interessantes essas caixas, muito legal o timbre delas. Para o buffet aqui é interessante, né? Os meninos ali já estão montando o sistema. Hoje nós temos um X32. Vamos ali atrás para ver. Aqui está ainda no backstage, né? Porque stage é palco, atrás do palco. Aqui nós temos a X32. Eu chamei uma cena que eu já tinha, só que eu vou... Sempre eu faço do início tudo. A cena é só uma base. Ah, como é que é a equalização? Eu não sei. Eu tenho que escutar primeiro o som lá, né? Para depois eu equalizar. E... Aqui eu estou só dando uma conferida. O som... Como é que estava lá fora? É... Ó, gente. É... Nessa noite aqui de convivência, de aprendizado com o Fernandão, estou podendo ver muita coisa sobre a vida de quem trabalha com banda, né? Os desafios de quem trabalha com banda, quem trabalha com banda baile, quem trabalha fazendo festas, trabalhando em eventos, sonorizando eventos, é... Realmente tem muitas dificuldades. Mas... Tira o chapéu para quem consegue tirar de letra esses passos que acontecem. O Fernandão aqui está dando show hoje, né? Hoje, para mim, o show é dele. Do Fernandão. E... E eu deixo mais uma dica para você, que assim como eu estou começando agora. Sempre que tiver oportunidade, vá... Vá com outras bandas, vá com outros técnicos, acompanhar um pouco o trabalho deles. Porque assim a gente aprende. A gente aprende estudando, lógico. Estudar... Estudar é... É um bom passo para quem quer aprender. Mas a prática, você... Tendo contato com essa realidade, você aprende também muito. Eu estou aprendendo hoje. Com certeza daqui eu vou levar muita coisa, muita bagagem. É... Isso que vai servir para mim mais na frente, eu tenho certeza. Para mim que estou começando agora. E para vocês que estão assistindo também. Para você que... Até para você que já tem carreira também. Mas para você que está começando agora, isso aqui vai servir de muita coisa, muito aprendizado. Mas na frente a gente vai ver como é que vai ficar o show. A gente está na passagem de som agora, dos instrumentos. O vocalista ainda não chegou. É... E vamos acompanhar passo a passo, um pouquinho dessa noite hoje. Tenho certeza que você acompanha até o final do vídeo. Você não vai se arrepender com o conteúdo de hoje. Vamos continuar, daqui a pouco tem mais. Vamos acompanhar um pouquinho da pressão aqui do Fernandão. Vamos pegar um pouquinho aqui. Olha aí o tamanho da responsabilidade, hein? Hoje a vocalista tá estreando o Ear All W dela, e o Fernandão agora tá passando o retorno pra ela, acho que daqui pra quinta música mais ou menos, acho que creio que na próxima já ela vai tá experimentando esse novo fone dela. Vamos acompanhar mais um pouquinho do trabalho pra fazer. Vamos acompanhar mais um pouquinho do trabalho pra fazer. Vamos acompanhar mais um pouquinho do trabalho pra fazer. Vamos acompanhar mais um pouquinho do trabalho pra fazer. Vamos acompanhar mais um pouquinho do trabalho pra fazer. Vamos acompanhar mais um pouquinho do trabalho pra fazer. Vamos acompanhar mais um pouquinho do trabalho pra fazer. Amém. 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 Wes's。 eteando as estrofes da música e no finalzinho��고ou um delay apenas pra dar um charme nessa palavra. Diferência. Eu vou Há parte deenviron vocês concordam ou não? Vamos lá, Fernandão! Estou avaliando os seus amigos. É, você que avalia, eu fico dado. Eu só estou olhando hoje o show. É isso que eu estou fazendo. A ideia é que sou o mais natural possível porque aqui é um ambiente muito reverberante. Aí eu estou deixando mais natural. Também está nesse clima de... antes da... antes do debut, né? Antes do cerimonial. Coisa mais leve, ó. Para soar o mais natural possível. Eu aprendi uma coisa com o cantumelo. Quando você vê que o técnico está dançando também, o meu som está bom. E aí Gente, essa foi a mix do Fernandão de hoje. Quero agradecer desde já a ele por esse convite, pelo privilégio de... de ter bote desse papo com vocês. Espero que vocês também tenham aprendido um pouco. Através das minhas dúvidas. Eu sei que... Vocês têm muito mais dúvidas também. A serem perguntadas. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Eu deixo as últimas palavras com o Fernandão. Ele está gravando hoje. Ele pegou a câmera e está gravando hoje. Filma a Boca aí. Filma a Boca. E aí, você gostou da experiência hoje de pegar a câmera e filmar? Eu não sei o que você filmou não, viu? Depois que eu vou ver aí. Cara, é... Eu fico um pouco nervoso diante de câmeras. Tanto é que eu errei bastante aqui ao falar. Eu filmei um pouquinho do show. Filmei algumas músicas. Filmei um pouco do seu trabalho. E... Estamos vendo o que vai dar, né? O resultado disso a gente... A gente vê depois no YouTube. O resultado disso você vai ver. Agora. E é isso aí. Eu deixo contigo agora. Valeu, galera. Essa foi mais um Amigos Fernandão. Hoje com a participação do Thiago aqui. Eu acho que... Foi bem diferente, né? Depois a gente conversa mais. Faz mais umas... Né, Thiago? A gente pode fazer mais alguns outros vídeos aí. Com certeza. Com certeza. Sempre que possível eu tô aqui. Olha, eu agradecendo a presença aqui do Cosmo. Fala, Cosmo. Valeu, galera. Pessoal do Vlad, esse som aqui. Um abraço. Tchau, galera.